Tu na maldição da cruz elevaste o teu amor Em rogar, Senhor Jesus, Pai, perdoa o transgressor Queres, queres, com vigor, muitas almas despertar Queres, queres, ó Senhor, transformar, remir, curar Ó sim, ó sim, queres todos renovar O maligno tentador é o autor da perdição Do pecado, mal e dor, da doença e da aflição Queres, queres, com vigor, muitas almas despertar Queres, queres, ó Senhor, transformar, remir, curar Ó sim, ó sim, queres todos renovar Tu levaste, ó bom Jesus, o pecado, o mal e a dor A doença sobre a cruz, és o grande salvador Queres, queres, com vigor, muitas almas despertar Queres, queres, ó Senhor, transformar, remir, curar Ó sim, ó sim, ó sim, queres todos renovar Deus é bom, quer sempre o bem Do oprimido, pecador Mal nenhum em si Deus tem Deus é luz, Deus é amor Queres, 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 com vigor, muitas almas despertar Queres, queres, ó Senhor, transformar, remir, curar Ó sim, ó sim, queres todos renovar Amém Amém